Começando mais um Pechinche de Sexta, aquele quadro que vocês gostam de saber, as promoções da semana, e chegamos no famoso 11 do 11. Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker. Oi, eu sou a Letícia, outra metade do canal. Segundo ele. Segundo, não, segundo não, todo mundo já sabe que você é a outra metade do canal. Chegamos ao 11 do 11, como a gente falou logo no início do vídeo, de uma forma diferente. E na semana passada também. Que início do vídeo? Ah, que a gente falou no início do vídeo agora. E falamos também na semana passada que hoje seria o 11 do 11, no caso hoje é o dia 12 do 11. Só que, a gente tá fazendo hoje de uma forma diferente, a gente não vai indicar 5 produtos pra vocês. A gente vai mostrar a promoção. Por que isso? Porque a gente andou analisando a promoção, a gente até queria comprar algumas coisas. Mas, ser sincero, a gente não é patrocinado da AliExpress, nada. E também a gente não faz isso só por dinheiro. Tipo, a gente não indica só por indicar, pra gente ganhar comissão e coisa do tipo. Então, o objetivo do vídeo de hoje é justamente mostrar isso. É, e a gente andou analisando que não tem muitas promoções, então a gente vai navegar pelas promoções com vocês e mostrar se a gente encontrar algo interessante, mas mostrar coisas que... Olha a diferença que a gente já mostrou que é mais barato. Se você põe em outros Peixinhos de Sexta. E que essa promoção não tá valendo nada. Se você põe em outros Peixinhos de Sexta, você vai ver que tem alguns produtos que estão no mesmo valor. Então, o que eu indico? Assiste o Peixinhos de Sexta. A gente não sabe se o Jantan Black Friday vai ter promoção de verdade. Esperamos que tenha. Mas vamos mostrar aqui pra vocês. A gente tava bem esperançoso de poder comprar alguma coisa no vídeo de hoje, ou no 11 do 11. E tá o mesmo valor de antes. A gente já vinha acompanhando as coisas, então a nossa curadoria já vinha acompanhando tudo isso. E aí a gente viu a real verdade, né? Isso daqui, vendo de fora, é uma grande Black Friday brasileira. É, tem uns cupons aqui, mas... Só. As promoções que eles falam que tá tendo, não tá tendo uma promoção significante. É, a gente já separou aqui já a parte de eletrônicos. Vai rolando aí enquanto a gente vai vendo. Aí a gente vai vendo, se a gente achar alguma coisa, vocês vão ver também. Ó, por exemplo, aqui tem o Feiyu Tech AK2000S, 1521. Não precisa nem abrir. Porque é o mesmo valor do que tava no Peixinhos de Sexta que a gente indicou. É, o mesmo valor. Então não tá uma super promoção. Não tá uma super promoção. Eu esperaria, né, talvez a Black Friday, se eu desse uma... Pelo menos vai dar um desconto de 100 reais, vai sair 1.400. Mas acho que tá nessa faixa, né? Não vale a pena. Tava nessa faixa, não vale a pena. Não é uma grande promoção assim. E foi o que ela falou. Eu tenho alguns produtos que eu esperaria a Black Friday ou no próximo Peixinhos de Sexta. Porque eles rolam promoção do nada e você não sabe. Aqui o UBS também. 1.700. A gente indicou ele aqui por 1.600. Então mesmo com um cupom... Não tá valendo a pena. Uma promoção assim. Não é aquela promoção, sabe? De resto... Ó, tá. Essa promoção aqui é legal. Esse aqui tá. É, o AK2000 que a gente acabou de mostrar por 1.095. Mas vê se é ele mesmo, sabe? Porque tem... A Aliexpress tem essas coisas de mostrar um outro item. Não, é ele mesmo. É o kit inicial dele por 1.099. Tá uma promoção legal, mas a gente não indica de você comprar nessa promoção. Porque o vendedor não é... 100% confiável. A gente sempre gosta de indicar coisas que vão chegar, que você não vai ter problema. E tipo, aquele ali tá sendo taxado, então... Esse é a GoPro? Tem. Possivelmente. Abre aí. 2.800? É, o valor dela. É, o valor dela? É. Vamos ver quanto tá aqui. 1 não. A 1 tá de graça quase. A 1 já vazou muito, né? Ai, junto com a GoPro. Olha a burra. Tá 4 mil aqui. Mas aqui é o Brasil. Tem todos os impostos. GoPro A10. Achamos um produto que está no preço legal. A gente não tava acompanhando porque... A gente não... Pro nosso trabalho não é necessário, né? GoPro, né? A gente não usa GoPro. Não é uma coisa que... A gente já teve GoPro e vendeu. A gente sinta necessidade. Então é uma coisa que realmente a gente não acuma o preço. Mas se tivesse... Se tava antes esse valor aqui. E no Brasil ela tá vendendo... Tá sendo vendida. 4.199, 4.500. Nessa faixa. Só na festa ali que tá 2.900 e pouco, mas... É 9, não é 10. Ah, não é 10. É. A 10 tá 4.000 e pouco. E a 10 é surreal de boa. É surreal. E tem 4 restantes. Ela faz 5.3K? Sim. É muito boa. Então temos uma indicação. GoPro. Uma indicação. GoPro. Você é 4? 4. Então se você estiver vendo esse vídeo na hora do lançamento, pode ser que não tenha mais. Então se você quiser uma GoPro eu correria. Porque diz aqui que tem 4. Até eu quero comprar uma GoPro. Bem preciso. Você acha não, tia? Ai, desculpa. Tá bem bunda essa promoção. É, esperava mais em AliExpress. Você fez tipo uma luz com o flash? É? Foi o LED que acabou a bateria. Ali. Ah, tá. Ali. Levei um susto. Um guarda-chuva com luz. É isso mesmo? Não, não acredito. Ele tem luz? É um guarda-chuva da Xiaomi. Ah, eu pensei que ele tivesse luz. Não. O que é a diferença? Ele reflete. Ele não tem luz. Ele reflete. Inútil. Inútil. Não, não entendi o que ele faz. Não precisa entender, não. É inútil. O guarda-chuva você compra com... 83 reais? É, 5 reais aqui no centro de qualquer cidade você compra. 5 reais não. Não, começa a chover e aparece a gente vendendo guarda-chuva. Você brota do chão. Você... Ih, vai começar a chover o carro. Guarda-chuva, guarda-chuva, guarda-chuva. Do nada eles surgem. Ah, o negocinho pagou o pro. Eu não sei quanto custa isso. Um domezinho. É uns 300, 400 reais. É, então esse aqui, se não tivesse... A gente não sabe se estava esse preço antes, né? Porque realmente são coisas que a gente não utiliza. Mas... Isso é legal, porque você consegue apertar o gatilhozinho e clicar na foto. Baneiro. Baneiro. Baneiro esse tomzinho. É um valor legal, é um valor legal. É. Então tá bom. Não é algo tão caro. Esse tripé conhece, Zumi? Conheço. Tá barato? Tá barato. Então, estamos encontrando! Ele tá barato, mas tipo assim, ele não é o tripé mais top que você vai encontrar. Mas ele é muito bom. Tipo, é uma marca muito conhecida, é isso que eu quis dizer. Mas tem dois restantes, sabe? Então, esse realmente está em promoção. Porque ele custa 400 e pouco, segundo a Electrobras. Então, esse link aqui tá mais barato ainda e ele ainda tem cupons. GoPro por 2.700, achamos. GoPro 10. Ainda tem mais cupons, ele vai sair por um 2.600 e pouco. Então, o link que tá aqui embaixo já é o atualizado. Da nova cupons. E não tem 4. O Luxio, cara, 216. Isso não tá na promoção. Não tá na promoção, isso não é promoção não. Olha, isso daqui eu acho sensacional e tá no preço muito legal. O quê? Isso aqui. O que é isso? Isso daqui, tá pra ler, né? O suporte para fio de mouse. Isso aqui você bota em cima da sua mesa e você prende o fio do seu mouse que você utilizar mouse com fio, né? A gente usa assim fio, mas se você utilizar... Ah, pra ele ficar descendo. Exatamente. Você passa por isso todos os dias. Ah, eu acho que eu vou comprar isso. Então, R$28,00 baratinho. É só prender na mesa. E isso daqui é molezinho, então o fio ele não vai ficar indo pra trás e você consegue mexer tranquilão. Acho que eu vou comprar isso. R$28,00 é o preço da hora. É muito bom. Será que esses fundinhos aqui chegam? Eu não sei. Esse Luxio aqui tá barato? Tá. Não conheço esse... Ele é bom, ele é maior do que aquele ali. Ele tá barato. Ele é maior? Ele é maior. Ele é um bastãozão. Ele é um bastãozão. Ele ilumina muito mais do que o P200 que tava aqui. O P200 acabou a bateria porque a gente teve uma gravação ontem que a gente utilizou ele durante muitas horas. Muitas horas. A gente começou a gravação 9 da manhã e terminou 4 da tarde. É, ele não ficou ligado o tempo todo, mas... Não, ligando, desligando, mas ficou nesse timing o tempo inteiro de gravação intensa. Cara, eu gostei desse. Vamos ver só aqui. Então acho que esse vai ser o nosso produto. Então é isso. É isso. Eu vou comprar o suporte do mouse e esse Luxio porque... Você vai comprar? Tá bom. E tá bom. Gostei. Não, achei que tá num preço muito maneiro. Não, tá num preço bom. A gente queria um bastãozinho maior. Porque salva muito. Salva muito. Esse daqui, pequenininho, já salvou ontem. Fiz toda a diferença na gravação que a gente fez. Sensacional. Então é isso. Esses são os produtos da Fake 11 do 11. Fake 11 do 11. Porque foi fake. Muita promoção fake aí. Então tem que ficar de olho e eu ficaria de olho na gente. A gente conseguiu salvar esses produtos assim. Então, assim, eles fizeram muito anúncio, né? Falando que seria a promoção, né? Pra gente esperar pro dia 11 do 11. Sim. E acabou que não teve uma mega promoção. Pode ter que ser aqui em outros setores, né? Sem ser eletrônico, tem um produto com bastante promoção. De qualquer forma, tem os nossos cupons aqui em bra... Aqui em braixo. Aqui embaixo. Chega pra trás pra gente ficar na mesma linha e focar a gente. Tem os nossos cupons aqui embaixo pra você comprar na AliExpress, qualquer outra coisa. E esses produtos que a gente selecionou também vão estar aqui na descrição. E em breve vocês vão ver resenha desse produto. Isso. Porque nós queremos comprar. Tá vindo mais vídeo de review aí, hein? Só aviso isso. Tá vindo mais vídeo de review de produtos de câmera. Isso. Você tá usando o produto? Não. Não, não tô usando agora. Tá dando uma mochila. Ah, tá. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. O seu comentário do que você achou dessa promoção. Se inscreve aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado de quando a gente postar vídeo, que tem bastante vídeo aqui no canal. Nos seguir nas redes sociais, que está aparecendo do outro lado da tela, porque hoje a gente não tá em tela grande. Entrar no grupo do Telegram. É muito importante. Isso também. E é isso. Eu acho que eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Ou no vídeo de... Ou em algum vídeo que você for assistir. Eu vejo vocês no post-time de amanhã. Tchau. Tchau.